Levou o pisão, levou o pisão? É, na queda, levou o pisão. Eu queria ver se você já estava atento, se você estava observando o lance com olhos de grande árvore, tá bom? Vem no time do Santos para o campo de ataque, Danilo tentou e conseguiu fazer o passe. No meio do caminho houve o corte, voltou para o Neymar, bateu para o gol! Gol! Neymar do Santos! A jogada é bem trabalhada, começa com o Neymar que vira o jogo para o Danilo. O Zé Eduardo se mexeu, ele tentou, a defesa cortou, mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante, mas joga às vezes simples, objetivamente, como os grandes jogadores jogam. O que fez agora Neymar? Bateu firme, seco na bola, para o fundo do gol! Vem o Ocicaldas com o Renteria. Olha quem está marcando o Renteria. Neymar fez falta com a cartão amarela, Armando. Não, não vai levar. É, mas ele podia levar, porque o nação lá de baixo foi pegar o Renteria. Agora, olha só. Coeiro. Lá vai ela, para dentro da área, conseguiu desviar, olha a chance daquela do gol! Gol! Renteria! Do Ocicaldas! Na bola parada, não teve outra possibilidade o time do Ocicaldas. E essa bola vai, olha, e ela sofre um desvio ali no meio. A posição do Renteria merece uma análise e uma avaliação do Arnaldo. Há o desvio do Mirabarri, depois ela bate no Edu, sobra no Renteria, ele manda para o fundo do gol, dá uma olhada para o Bandeira e comemora o gol, Arnaldo. Olha a posição do Pará, quando esse jogador trisca de cabeça. O Pará, que estava marcando o jogador lá de lá, esse jogador estava lá de lá, sim, estava em posição do perigo. Mas o Renteria estava legal. Você vai ver na repetição que o Pará dava condição e, portanto, o gol foi legal. E essa condição tem que ser determinada na hora do toque de cabeça do Mirabar. Exatamente. Agora, olha, aí parte a bola, está tudo normal. Agora, olha, aí, triscou. Aí ela para dando condição lá em cima. Tem um jogador atrás do Pará que aí não tem interferência no lance. Exatamente, aí o Renteria está legal e faz o gol, o gol legal.